10 horas e 53 minutos, um bom dia pra você que está aí do outro lado acompanhando a partir de agora mais uma edição do programa da comunidade e um bom dia pra você que está do lado de cá, especificamente ao meu lado, bom dia Marcela. Bom dia Amaral Augusto, tudo bem aí? Tudo bem, gostei da energia, gostei da energia. Bom dia, um ótimo dia pra você que está aí do outro lado, são 10 horas e 53 minutos e a gente está aqui começando o programa numa discussão prévia que vai ficar em sigilo que eu não vou contar. Acho bom mesmo. Não vou contar não pra ninguém, mas você que está aí do outro lado pode participar conosco do programa 3307-3951, 3307-3952. Olha só minha gente, não, não ia fazer isso. Olha só minha gente, deixa eu mandar aqui um beijo, quero retificar um beijo de Antemaral, que ontem foram tantos beijos que eu acabei mandando um beijo errado. Mandei um beijo pro seu Geraldo, que não vou retirar, viu seu Geraldo? Continue um beijo pro senhor aí, disse que era aniversário dele, mas na realidade não era aniversário dele. O aniversário é da dona Etelvina da Silva, que é a filha do Geraldo, fez 37 anos ontem, um grande beijo. Pronto, eu mandei um beijo. E hoje tem mais um beijo, o Nuno Lobo, que é o nosso produtor da noite, que está fazendo aniversário hoje, Amaral. Tomara que ele traga bolo. Que foi? Eu vou mandar um beijo de peixinho pra ele. Pode, pode pra ele, mãe. Tem mais dois beijos aqui pra você mandar. Como é que a pessoa faz o peixinho rindo desse jeito? Em nome do seu Cristiano Moreiro, que está ali trabalhando com a gente do outro lado das câmeras no Switch, eu gostaria que você mandasse dois beijos, peixinho, coração explode, pra Manuela e pra Rafaela. Aniversário dela também. Minha nossa, bolo e dobro. Primeiro beijo pra Manu. Segundo beijo pra Rafa. Um beijo também pra mãe, pra Dani, que está aí cuidando das duas aí. Muita saúde pra todo mundo, viu, Daninha? E muita saúde aí pro Cris também, que são os pais aí, pra cuidarem das duas meninas e saúde pra elas. Beijo pra todo mundo. A Rafaela adora um telefone. E vai dizer que ela está na linha pra falar com a gente. É como se estivesse. Rafinha, um beijo. Olha, Maral, eu vou contar a história aqui da Rafinha e da Manu. Adora? Ele está falando pra ti as informações, né? Não, eu estou por dentro. Tu está por dentro, é? Lógico. Olha, o por dentro que eu estou, da Manu e da Rafa, foi o seguinte, as duas são gêmeas, né? Claro, porque faz aniversário hoje. Não, podia ter feito, podia ser um ano de diferença. E nascer no mesmo dia. Mas olha só, a gente estava aqui trabalhando no sábado, aí o Cris veio gravar, com as duas aqui, eu segurei uma. Aí a Rafinha, que era a Rafinha, né? E a Manu estava andando aqui pelo estúdio. Quando eu segurei a Rafinha, a Rafinha olhou pra câmera, se viu no retorno. Certo. Aí virou pro Cris e falou, olha a mana, pai. Aí o Cris virou, não, minha filha, é você. As duas são idênticas. E uma se confunde com a outra, coitada. Ela não sabe mais quem é. A bichinha está com o Cris de identidade. Chega na frente do espelho, mana, sai daí. Mana, sai daí, mana, e a mana não sai. Um beijo pra todo mundo. Foi ruim também essa piada. O pai do Fernando Gabriel, o seu Francisco, também está mandando um beijo pro Fernando Gabriel de sete anos. Estou fazendo sete anos hoje, aniversário também, é Lu. Beijo. Eu esperei cortar pra poder. Beijo pra todo mundo. Todo mundo beijado. Pronto. Vamos seguir em frente com o programa da comunidade. Márcia Lasmar trazendo pra gente agora os destaques do Agora Impresso, edição de número 1041. 50 centavos, tudo o que interessa pra você ficar muito bem informado. A gente destaca essa notícia de capa aqui, que inclusive é destaque também aqui no programa da comunidade. Adolescente de 13 anos mata traficante pra não pagar dívida. Olha só a situação do tráfico de drogas na nossa cidade, como é que se encontra. Ele foi apreendido e um outro maior de idade, de 20 anos, foi preso em flagrante ao matarem aí o Fábio Rodrigues, de 30 anos, que era aí o suposto traficante. E a gente vai destacar essa notícia também aqui no programa da comunidade. O Agora Impresso está em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade e traz a promoção das semanas premiadas. Está aqui, olha, o nosso cuponzinho da semana. Essa semana em homenagem às mulheres, né? Tem uma frase especial aí pra você preencher. Está aqui o cuponzinho, ó. Pra você preencher e colocar nas urnas de coleta que estão aí nos cinco terminais de ônibus, viu? Em todos os T1, T2, T3, T4, T5, você encontra urnas de coleta pro cupom pra participar da promoção Semanas Premiadas, é quarta-feira, sexta-feira tem resultado de promoção. Que amaral, né? O que você faria para homenagear as mulheres? Hã? O que você faria para homenagear as mulheres? Eu colocaria uma foto delas no Agora Impresso, a primeira capa. Logo, e dentro dessa menina aqui, tudo assim, né? Vou botar no rosto delas aqui, porque todas são bonitas. Não, rosto não, o rosto todo, todo lindo. É, amaral? É. Tá bom. O amaral já pensou, deixa pra lá. Vamos lá, roda aí o PT pra você saber como é que funciona, como é que participa da promoção. Vai lá. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil, basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shopping e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Maral, eu quero mandar mais um beijo. Manda um beijo e é a edição de hoje do Agora Impresso, então. Como assim, Maral? É? Vou entregar a edição? Não, manda. Ah, pra ele. Legal. Ok, isso. A pessoa tá 110, eu estou a 120. Eu não tô a 120, eu estou a 110. Um beijo pro nosso querido Gisele Felício. Ele tá colando grau hoje, terminou a faculdade dele de rádio e TV. Olha só que legal. Vai ser um comunicólogo em rádio e TV agora no diploma. Ele não era boçal não. Nunca é nudo. Será que ele vai ficar boçal hoje? Ele vai ficar boçal. Ele vai pro passeio de lanche antes de ir pra colação dele. Tá aí ele, ó. Tá ali ele, ó. Tá vendo? Não, eu não tô. São as convidadas. Minha Nossa Senhora. Não, ele não faz essas coisas não, menino. O menino tem namorada, pelo amor de Deus. Ele tá do lado de cá tirando a foto. Ah, sim. Ele tá fazendo a foto, minha gente. Vamos lá. Peço pra ti, cabra, que tá todos os dias aqui gravando. Só Jesus na causa hoje. Caro telespectador que nos acompanha, são 10 horas e 59 minutos. Mais informações você sempre encontra em www.entempo.com.br, nosso portal de notícias com todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, enquanto o diretor tá fazendo aí, né, navegando no nosso portal Em Tempo, que traz essa foto bacana da seringueira sendo cortada ali, né, Marcelo Asmar? É o corte pra extração do látex, que começam a receber uma indenização importante. Os soldados da borracha, nós temos muitos. Ainda aqui no nosso estado do Amazonas, principalmente na região do Rio Juruá. Pois é, essa foi uma iniciativa da senadora Vanessa Graziottin aí, que colocou essa lei aí. Agora ela foi deferida e está pagando os soldados da borracha. Quando ela esteve aqui, um deles ligou pra gente, querendo saber como é que ia ser essa expectativa pra receber esses valores aí. E traz outros destaques também. No portal você acompanha aí, olha, reclamações da comunidade, ruas esburacadas, o esporte aí falando sobre os jogos de futebol e ainda a ronda policial. Tudo isso você acompanha no portal, que também traz as edições digitais do Amazonas em Tempo, do Agora Impresso e também do nosso Jornal em Tempo e o Agora. Tudo bem, são 10 horas, 1 minuto, solta a vinheta, Cristiano, nós já estamos no ar. Tchau. Tchau. Tchau.